Música Olá, está começando mais um programa da Cabeça aos Pés e hoje nós vamos falar sobre viagem quem não costuma viajar, quem não gosta de viajar mas hoje a viagem vai ser especial e hoje eu estou trazendo aqui diretamente de Londres a minha prima, linda Nayara que vai falar um pouquinho pra gente sobre essa vida agora de Londres e virou blogueira, gente maravilhoso obrigada amiga, prima seja bem-vinda ao nosso programa e fala um pouquinho pra gente como que é essa vida nova em Londres como é que você começou entendi então, é tudo diferente né Londres de Campos foi assim uma reviravolta na minha vida mas assim, eu digo que Londres pra todo mundo que me pergunta Londres é uma cidade multicultural então a gente em Campos a gente só vê o que? campista né e lá em Londres, como é a capital é outro mundo a gente vai ver pessoas de várias nacionalidades entendeu, não só ingleses né, por causa da Inglaterra mas de todas as nacionalidades possíveis então você tem um misto de tudo então foi um choque assim pra mim saber que eu trabalhava com indiano e mexicano e tinha uma mistura de várias culturas no mesmo lugar, entendeu e como que surgiu essa vontade de conhecer Londres na verdade foi um convite da sua mãe né é, exatamente minha mãe se mudou pra lá e aí ela falou Nayara, vamos tem uma oportunidade de você vir e aí eu larguei tudo aqui larguei faculdade larguei né, o meu emprego que eu trabalhava aqui e fui pra lá me mudei pra lá mas desde sempre né já tinha essa vontade desde que eu fui pro Canadá já tinha essa vontade de viajar e conhecer outros países e você saiu diretamente da caixinha né da gaiola criada pelos avós né pelos meus tios e foi muito diferente do que você vive o mundo de hoje lá em Londres sim e como é que é essa vida sua agora como que foi a primeira chegada desde o visto até a sua permanência que agora você ficou lá seis meses né sim, sim no início assim eu viajei sozinha foi a primeira vez que eu tinha viajado sozinha assim mudança mesmo pra outro país e eu cheguei lá e eu tinha minha mãe né o meu porto seguro era minha mãe e aí a gente aplicou né fiquei um momentozinho assim de férias só curtindo e pá mas a gente deu entrada no visto ficamos sete meses esperando o visto né que eu entrei como turista e depois eu apliquei pra visto de residente e aí sete meses depois chegou o visto de residente pra mim então eu tenho o direito de residir e trabalhar na União Europeia na União Europeia não né ai meu Deus no Reino Unido que é Inglaterra Irlanda e Escócia entendeu então falando um pouquinho sobre seu a sua permanência lá agora surgiu a oportunidade de trabalhar sim você que era professora de inglês muito conceituada por sinal maravilhosa toca também muito piano ai gente muito não só um pouquinho foi daí que você surgiu surgiu esse primeiro emprego né que é a facilidade até pras pessoas que estão em casa eu acho que é essencial a língua também você está sabendo você desenvolve até mais com facilidade até pro primeiro emprego claro eu vou até falar pro pessoal que é extremamente importante eu acho que hoje eu não estaria trabalhando com o que eu trabalho se eu não tivesse a língua né eu comecei a fazer inglês com 17 anos 17 pra 18 na verdade já comecei bem tarde e aí eu comecei e eu sempre fui apaixonada por inglês mas ter feito inglês aqui no Brasil me ajudou assim totalmente lá eu já entrei no país eu fui pro Canadá um ano antes pra fazer o cursinho lá fiz um mês de curso lá no Canadá que me ajudou foi um intercâmbio? foi, foi na verdade eu fui pra casa da minha tia que mora lá então não foi basicamente um intercâmbio mas acabou sendo um intercâmbio de outra forma e aí eu voltei pro Brasil já entrei no inglês como professora fiquei oito meses trabalhando como professora de inglês e depois eu fui pra Londres e lá você trabalha com o que atualmente? eu trabalho numa empresa que não é inglesa é indiana por isso que eu falo que é multicultural porque você pode fazer várias coisas com várias pessoas mas eu trabalho numa empresa indiana e a gente distribui canais de televisão para toda a Europa entendeu? então a gente distribui canais caribenhos canais brasileiros canais ingleses franceses então a gente distribui a gente é uma central que distribui canais de televisão pra toda a Europa inclusive várias nacionalidades entendeu? e pelo fato de eu falar português e a gente distribuía Globo ficou mais fácil porque eu tenho que ter duas línguas na empresa inglês e português é bem legal até para as pessoas também para o pessoal que vai fazer intercâmbio eu acho que é bem importante saber desenvolver essas experiências compartilhar essas experiências sim, claro porque hoje em dia o mundo hoje é globalizado muito virtual então as pessoas tem que ficar sabendo das experiências até mesmo para quando chegar não ficar meio perdido sim, claro porque a sua família te abraçou e geralmente intercâmbio a pessoa vai e não sabe nem como começar exatamente nós vamos para um pequeno intervalo e na volta nós vamos falar um pouquinho sobre o seu outro lado que é o lado blogueiro o lado que eu mais gosto já já voltamos tchau, tchau